Um homem de 23 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira na comunidade de Mandigueiro, em Itamarandiba. Barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo foram ouvidos na noite anterior. O repórter Miguel Braz está de volta com as informações desse assassinato, Miguel. Exatamente, Saul. Olha só, de acordo com a polícia militar, a vítima é Paulo César Fernandes Oliveira, de 23 anos. Por mais que seja jovem, de acordo com a PM, já era um velho conhecido por ter envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia acredita que o rapaz foi morto na noite de ontem, porém, só foi encontrado na manhã desta quinta-feira. Testemunhas relataram para a polícia militar que escutaram alguns disparos de arma de fogo, mas não souberam precisar quem foi o responsável ou os responsáveis por este assassinato. A área foi isolada, a polícia civil compareceu ao local, realizou todos os trabalhos de praxe e após todo o procedimento, o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamarandiba. Agora, Saulo, a polícia quer saber quem teve o interesse em matar o jovem e a motivação. E para isso, a polícia conta com a população, caso tenha alguma informação que ajude na apuração deste trabalho, a levar a autoria. A polícia pode ser repassada pelo telefone 190, que é o da Polícia Militar, pelo Disque Denúncia também, que é 181, ou caso preferir, pode repassar pelo 197, que é o telefone da Polícia Civil. Saulo.